Olá! Você acaba de receber o seu Venn Viewer Flex, o melhor equipamento de realidade aumentada. Parabéns! Nos próximos minutos eu irei te orientar na abertura da caixa do equipamento e nos primeiros passos para uso. Saiba que você tem direito ao treinamento completo do equipamento à distância por um especialista clínico. Esse vídeo é apenas o passo inicial para o sucesso no uso dessa tecnologia. Para a abertura da caixa, é necessário que você esteja em um local que tem espaço e tenha em mãos uma tesoura ou estilete. Cuidado ao manusear esses objetos. Segurança em primeiro lugar. Apoie a caixa do equipamento Venn Viewer em um local seguro. Abra a caixa e cheque se o equipamento está completo. Um Venn Viewer Flex Um cordão Duas baterias Um carregador de bateria Lembre-se que o equipamento e o carregador são bivolts automáticos e você pode usá-los sem essa preocupação. Duas morsas Um cabo USB Um CD manual do usuário Um CD software Uma bolsa de transporte Atenção! Antes de ligarmos o equipamento, é necessário que você cheque se o cordão está fixo no equipamento. O mesmo garante a segurança do equipamento em caso de queda. Vamos ligar o seu Venn Viewer Flex Para o encaixe da bateria, verifique a extremidade correta de conexão com o aparelho. Encaixe a bateria no equipamento Caso as duas baterias estejam descarregadas, é necessário carregá-las. Essa espuma não deve ser retirada. Ela garante o encaixe correto da bateria. No display do equipamento, você encontra três luzes diferentes, que são os indicadores de estado do equipamento. Luz vermelha Indica nível de bateria abaixo de 25% Luz verde Indica equipamento ligado E luz laranja Indica notificação do sistema Ligue e desligue o equipamento no botão vermelho, com um toque rápido. Não é necessário ficar segurando o botão por mais do que um segundo. Posicione o equipamento a 30 cm de distância e a 90 graus do local do procedimento. As bordas ficarão nítidas e legíveis quando o equipamento estiver a 30 cm de distância. O botão F1 O botão F1 diminui o tamanho da projeção. O botão F2 aumenta e diminui o brilho da projeção. O botão Máquina fotográfica tira fotos em JPEG da projeção. O botão Modo de imagem modifica os modos de visualização. Agora vamos encaixar o seu equipamento Venn Viewer Flex no braço. O seu equipamento foi enviado com duas morsas. Uma para a superfície reta e outra para a superfície reta e redonda. Fixe a morsa na superfície que desejar. Puxe o anel que recobre a conexão. Encaixe o braço do equipamento nesse encaixe e conecte o equipamento retornando o anel para a posição original, até que você perceba o encaixe. Lembrando que sempre que for encaixar o equipamento no braço, o cordão deve ser colocado antes de encaixar, para garantir maior segurança. Lembrando que foram enviados dois braços. Seu equipamento tem garantia de um ano para defeitos de fabricação e sua bateria tem garantia de um ano. Prontinho! O seu equipamento está preparado para uso. Muito obrigada!